O que você está fazendo com a galera da Nova União? Como eu estou no sétimo período de educação física, comecei a trabalhar com a parte de personal da galera Para botar a galera mais afiada, porque hoje em dia o que está contando mais mesmo é a parte de preparação física Porque a parte técnica está muito parecida, está muito igual Então estou aí me dedicando a essa galera aí para poder fazer um dinheirinho também Porque como eu te disse da outra vez, eu moro sozinho aqui E com isso ajudar a galera aí que está começando a divulgar o esporte na cidade O evento aqui é muito bom porque divulga o nosso esporte, mais patrocínio, mais galera vendo a gente lutar E aí esperar para ver se a galera vai dar show, estamos preparados para dar show mais uma vez É, a preparação física está cada vez mais importante Eu estive lá em Brasília com o pessoal do Até de Júnior pegando na parte física Você viu também na DCC, desse ano na seletiva A galera que foi com todo o gasto, tentou finalizar antes dos primeiros 4 minutos também se deu bem? É isso aí, isso que eu estou tentando botar para a galera Porque como eu te disse, tem uma galera muito amadora ainda Então não via na parte física uma parada essencial para a luta Mas consegui, estou conseguindo aos poucos mostrar a importância da parte física para a galera Porque como eu te disse, eu acho que hoje em dia 70% para mim de um atleta é a parte física No caso até o Leonardo Pessanho que estava vindo mal de parte física aí, estava vindo de derrota Mas se Deus quiser amanhã ele viajando para os Estados Unidos aí vai voltar a vencer Voltar a ser o Leonardo Pessanho que ele era antes É isso aí cara, quer agradecer algum patrocinador? Cara, eu estou aí com a Lifestyle ainda, que é uma galera que me dava moral há algum tempo aí Academia Top Center, que também me dava moral E fora isso, estou naquela correria de sempre Procurando trabalho, procurando patrocínio, procurando tudo E disposto a lutar de novo Tive uma boa verba aí, que foi o que eu te falei Não estou tentando não lutar muito mais pelo dinheiro Mas sim pela minha carreira, entendeu? Então estou tentando escolher os melhores eventos E assim, fazendo uma carreira em vez de subir somente para lutar É isso aí cara Paulo Jesus diretamente aqui do Campus Fight Clube Folha Seca 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 A CIDADE NO BRASIL